Ah, ah, ah Hoje eu sonhei que você veio atrás de mim Pra pedir desculpas e dizer que me amava assim Hoje eu fui dormir tão cansado de chorar Mas no meio do meu sono você veio me chamar Ah, ah, ah E no meu sonho você veio e me abraçou E me disse que já tava tudo bem Me olhou no olho e sussurrou Dessa vez eu vou ficar Mas você não, então eu sigo sonhando, sonhando, sonhando Que você ainda vai me amar Ah, ah, ah Então eu sigo sonhando, sonhando, sonhando Que eu vou te recuperar Ah, ah, ah Hoje eu acordei com o som do despertador Mas nem ele consegue abafar essa minha dor Ah, ah, ah Essa minha dor Ah, ah E no meu sonho você me olhava tão diferente Sente o meu coração, ele tá carente de amor Ah, ah, ah Então eu sigo sonhando, sonhando, sonhando Que você ainda vai me amar Ah, ah Então eu sigo sonhando, sonhando, sonhando Que eu vou te recuperar Ah, ah, ah Então eu sigo sonhando, sonhando, sonhando Que você ainda vai me amar Ah, ah, ah Eu sigo sonhando, sonhando, sonhando Que eu vou te recuperar Ah, ah, ah 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 Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah